Na natureza existe milhares de insetos, grandes, pequenos, rastejantes e venenosos. E entre eles acontecem diversas batalhas. E no vídeo de hoje, trago para vocês 8 brigas de insetos capturados por câmeras. Então já peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal, pois toda semana tem vídeo novo. Então, bora para o vídeo! E na primeira batalha, Lovadeus Kung Fu vs Lovadeus Orquídea. Quem será o vencedor? Comenta aí! É galera, o Lovadeus Orquídea levou a melhor, né? Também era bem maior do que ele, né? E ele conseguiu vencer facilmente. Vamos para a próxima luta. Centopeia vs Barata E aí galera, quem será o vencedor, hein? A Centopeia é bem maior do que a Barata, hein? Mas não vamos julgar pelo tamanho, né? Então, bora ver quem ganha. É galera, nessa batalha a Centopeia levou a melhor, hein? Não deu uma chance para a Barata vencendo ela facilmente, hein? Então, bora para a próxima batalha. Vespa Gigante vs Aranha Viúva Negra Quem será o vencedor dessa batalha, galera? Comenta aí! E aí Se inscreva no canal 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 E aí